Música Maurício e Karina Viestes aqui para unir-vos em matrimônio Por isso eu vos pergunto perante a igreja É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim Sim Eu Maurício Te recebo Karina Por minha esposa E te prometo ser fiel Amar-te e respeitar-te Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias da nossa vida Eu Karina Te recebo Maurício Te recebo Maurício Como meu esposo E te prometo ser fiel Amar-te e respeitar-te Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Todos os dias da nossa vida Deus Confirme Esta aliança que selaste Perante um ao outro E que ninguém separe O que Deus uniu Aös Ahabitude O que Deus uniu A würden Amém. 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 I tried to make my way to you, but still I feel so lost. I don't know what else I can do. I've seen it all and it's never enough. It keeps leaving me needing you. Take me away. Take me away. I've got my blood at the same. Just take me away. Take me away. Take me away. Take me away. All I want is you. There is no one else who can take a place. I've seen enough and it's never enough. It keeps leaving me needing you. Take me away. Take me away. I've got nothing left to say. Just take me away. Take me away. Take me away. I've got nothing left to say. Just take me away. Take me away. Take me away. Take me away. A CIDADE NO BRASIL